E aí galera, hoje, olha só onde nós estamos de novo, moleque doido, cara, na moral galera Eu curto muito gravar esse tipo de conteúdo, tá? Hoje a gente vai ficar 24 horas aqui, galera, no meio dessa floresta, ó Eu acabei de chegar, mano, fui o primeiro a chegar aqui no meio do mato, pra vocês terem noção E o que que eu vou fazer, família, nesse vídeo? Vou assustar a galera com essa cobra aqui Então eu já tô entrando aqui no meio do mato, família Eles acabaram de chegar também, eles vieram com a minha caminhonete, eu vim de mini moto na frente Só pra mim fazer esse vídeo O que que eu vou fazer, família? Eu vou amarrar essa cobra, eu acho que numa árvore, família E vou assustar de um por um Eu vou trazer cada, tipo assim, ó Eles acabaram de chegar, tão descarregando a caminhonete Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu deixar essa cobra aqui, ó Mano, até aí eu vou me assustar com essa fraga, mano Olha isso Deixa eu ver se eles acabaram de chegar mesmo, que eu vi um barulho do carro chegando ali Deixa eu ver Ah, eles já chegaram, família Vai lá, família Tá vendo lá, ó Olha a caminhonete lá, ó Mano, eles já chegaram Então eu vou preparar tudo rapidinho, vou chamar de um por um Só pra gente ver a reação, cara Mano, eu vou dar um susto, velho Porque essa cobra aqui, mano, é muito louca Olha isso, velho Olha isso Mano, essa cobra é muito louca, velho É muito real, velho Bom, vamos pegar o primeiro, né, mano Que tiver O primeiro que tiver moscando A gente vai pegar Vamos colocar a cobra atrás Eu trouxe uma linha também Que tá aqui no meu bolso Calma, galera Eu vou lá trocar uma ideia com eles primeiro Deixa essa cobra aqui Eu já volto aqui, mano Vamos pegar de um por um E fazer o bagulho Dar certo Fazer um susto mesmo, de verdade O bagulho escalou O coração deles premer Olha a brabinha aqui, família Meu Ô, mas vocês demoraram, hein Cadê o Thiago? Deve estar descendo aí já Meu, cara É? Meu, que lugar Avisaram ele que nós já tá aqui, né? Pode crer Pode crer Olha, galera Isso é meu carne Vou fazer churrasco hoje Vamos ficar tarde toda aqui, galera Não vai ser um sobrevivendo Vai ser um dia de lazer Com vocês Olha aí, tá todo queimado, mano A brabinha, galera Vem acelerando, filho Não vim gravando Porque, mano Eu queria só chegar aqui E dar um mergulho nessa aguinha Aqui do estalino Aqui, ó Tá o seguinte Cada um de vocês já vai organizando Um churrasquinho pra nós, aí Que eu vou ter que ir no banheiro Porque eu tô apertado Ah, mano Me deu a dor de barriga Eu vou nessa direção aqui Tá doido, né? Já volto Ô, mas pode um Um fica no churrasco E pode ficar aqui na aguinha já De boinha Tá, fica de boa já Eu vou lá, galera Ajeitar as coisas Acho que o primeiro Eu vou pegar a Jana, mano Porque ela é mais cagona E vai que o Jack Eu assustou ele Ele não tem medo de cobrar Se fosse o meu irmão Que tivesse aqui Ele ia se foda, mano Quer ver, galera? O que eu vou fazer, mano? Deixa eu ver se eu acho Uma árvore aqui Aquela árvore ali, mano Deixa eu deixar a câmera paradinha aqui Pra mim poder fazer Fazer dar certo, né, mano? Periga aí Vou deixar a câmera aqui, galera E daqui a pouco Eu pego uma cobra de verdade Que eu tô fodido Porque essa aqui é de mentirinha Aqui, galera Eu vou deixar essa paradinha aqui, ó E vocês fiquem de olho Só o que eu tô Que eu tô tramando Eu tenho uma linha aqui no meu bolso, ó Uma linha de peça Que não aparece Eu posso já pegar o Bob Que tá ali, ó Dentro do riozinho Só que primeiro eu vou pegar A Jana, né, mano? Minha namorada Vou dar um cagaço nela Que ela vai Tem um camarada aqui Olha lá o Jack, ali, ó Olha ele ali, galera Tá vendo? Dá um som, editor Trabalha, rapaz Olha ali Mano Eu podia pegar ele Mas não Vou pegar Pra gerar Jana Porque o Jack Uh, pega o Jack Tá lindo? Eu vou jogar naquela árvore ali Galera, coloquei lá em cima da árvore A hora que ela estiver passando por baixo Eu vou jogar na cabeça dela Eu vou ficar num lugar estratégico Eu vou ficar ali naquele morro ali Mano, se vai dar certo Eu não sei, mas Eu vou tentar Eu vou tentar Acho que eu vou chamar o Jack primeiro O Jack, acho que é melhor Ó, vou deixar a linha aqui, família Ó Mano, tomara que dê certo Eu vou dar um cagaço no Bob primeiramente Ah Bob Bob Ô Bob Ô Bob Bob Ô animal Ô Bob Vem cá Ô viado, vem aqui Ô viado, esqueci o papel Ô, esqueci o papel, viado Traz um papel pra mim Vai lá na caminhonete Traz um papel pra mim Papel? Papel de limpar a rabeta Vai rapidão Não, eu vou limpar com folha Ó galera A cobra tá bem em cima de mim aqui, ó Eu vou soltar na cabeça dele A hora que ele passar aqui E essa cobra é verde Eu acho que ele não vai vir, cara Eu vou me posicionar lá A hora que ele estiver vindo Eu vou deixar aqui na paradinha Bem aqui, família Bem aqui eu vou deixar vocês, ó Tomara que dê certo Fica aqui, galera Dá pra ver a cobra ali? Tá meio que escuro, né? Bom, família Vou arrumar direitinho Meu cara, ficou muito real Olha só Se fosse eu ia me cagar de medo Olha, parece que a cobra tá subindo Na árvore Olha isso, mano Que cena, hein? A hora que a cabeça dela cair, lá, ó Olha lá a cabeça dela Vai cair bem A hora que ele passar aqui por baixo Eu vou soltar na cabeça dele Eu acho que vou posicionar a câmera Ah, deixa eu achar um lugar Vou pegar a variação dele Eu acho que vou deixar a câmera ali Aqui, ó Vou deixar a câmera paradinha aqui, família Ai Meu amor, sabia Eu coloquei a câmera aqui Olha, ele tá vindo O que faz você, ó? Calma, cara Tá novo, pô Tá funcionando? Ó, mas também Olha onde é que você vai cagar, hein? Ó, população pra trazer um papel, cara Vem pra cá cueca, meu Vem pra cá cueca, meu Vem pra cá rola, só pra tirar o troço Vem pra cá cueca Pô, você foi cagar no pior lugar, mano, do mundo Esse aqui é o pior lugar que tem, mano No, pelo menos O.C. Vai! Ah, vai sim! Ah, vai sim! Não basta! Não basta! Mano, vai sim! Ah, vai sim! Mano, vai te tomar banho! Pô, é uma cobra de mentira! Para, Tansu! É uma cobra de mentira, seu animal! Ei, vamos pegar a galera! Será que eles escutaram? Ai, caiu meu coração, viado! Fiquei branco! Será que eles escutaram? Fala, será que eles escutaram, animal? Claro que não! Eu tô aqui dentro! Fiquei! Fiquei! Só falta eles... Ah, eles estão... Eles estão sentadinhos lá na pedra, ó! Olha, família! Eles estão lá, ó! Lá na caminhonete! Estão sentadinhos! Pô, eles não escutaram! Vamos fazer uma trollagem com eles? Agora vamos fazer bem bolado! Ó, mas deixa eu fazer deste jeito, ó! Eu coloquei na árvore! Agora, na hora que eles entrarem no rio ali, ó! Leve a corda! Ah, vou levar um mocado aqui! Leve essa cobra aqui, ó! Pega a cobra aqui! Vou levar um mocado! Essa aqui não é aquela do Thiago, velho? É, é do Thiago! Nossa, filho da mãe! Lá no meio do Bambuzá! Que a hora que eles estiverem ali, ó! Eu quero puxar a linha! Só que tira... Joga aí! Não pressa que acorda! Olha lá! Pega aí, ó! Vai! Leva lá! Vai, 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 vai! Rapidinho! Olha aqui! Olha aqui! Se camufla, cara! Não deixa eles verem a cobra! Vai! Olha aqui! Vai se arrastando por dentro da água! Ó, tá enganchado, né? Tira de lá! Pera aí! Vem, cara, cara! Estamos todos atrasados! Vem pra cá! Volta pra cá! Vai, homem! Rapidinho! Vem pra cá! Tenta puxar a linha pra cá, Jack! Vamos dar falta! Nós estamos nós dois daqui! Vamos desconfiar! Puxa a linha! Não arrebenta! Puxa! Puxa pela cobra pra não se cortar! Vai lá! Deixa eu soltar mais linha aqui, Jack! Deixa eu soltar mais linha aqui! Só um minutinho, galera! Vamos, essa senhora! Tem que dar certo isso aí, cara! Ô! A hora que o Thiago chegar, eu quero assustar ele! Mas será que ele vai se assustar com a cobra dele? Pera aí, animal! Deixa eu soltar a linha pra você aqui! Pode ir! Vai por dentro da água! Solta a linha! Ô, Jack não sabe, velho! Tudo enrolado! Ó, animal! Ó, animal! Vem cá! Vem cá pra eu combinar com você! Jack! Vem cá pra eu combinar! Vem cá pra eu combinar com você! Vem cá pra eu combinar com você! Vem cá pra eu combinar com você! Faz assim, ó! Passa com a cobra! Bota ela lá naquela parte verde lá, ó! E traz o torto! Ali, né? Traz o torto e fica ali, ó! Com ele! Vai lá, vai lá, vai lá! Rapidão, Jack! Coisa rápida, mano! Fica se enrolando! Vai, vai por dentro da água, animal! Vai por dentro da água! Ah! Não sei se vai dar certo isso, animal! Mano, essa cobra é muito real, velho! Eu mesmo, se fosse, ia me cagar, velho, de medo! Ah, eu vou puxar ela por dentro da água! Não sei se vai dar certo! Vem cá pra você! Viu o bagulho balançando aqui! Achei que era uma cobra quando você começa! E eu já sonhei com cobra, galera! Por isso que eu tô fazendo esse vídeo! Sonhei que eu tava correndo numa cobra laranja, velho! Gigante a cobra assim! Aí eu falei, mano, vou levar uma cobra falsa hoje pro acampamento! Que eu quero assustar a galera, velho! Acho que vai dar boa essa aí! Chama ele, Jack! Pra entrar na água! Chama ele pra entrar na água! Vem aí, pô! Uhul! Vem aí, pô! Vem aí, pô! Vem aí, pô! Mano, altas! Pô, puxalinha, né? Vem! Altas, altas! Meu Deus, mano! Caralho do céu! Nossa, mano! Bom, top, né? Oh, mas o negócio é top, né, velho? Uhul! Meu Deus, que ladinho! Nossa, mano! Que top, velho! Top demais, né? Mano, aqui é até pra curar tudo, velho! A bruna é certa, tá curando. Tem que cuidar dos bichos aí, né? Ah, aqui não tem, mano. Só a barata mais livre. Aranha do mar, né? Que louco! Meu Deus, vem aqui! O que que aconteceu ali, velho? Meu Deus! Aonde vocês estão vendo cobra, animal? Tem água, velho! Aonde vocês estão vendo cobra? Tem água, João! Sai da água, então! Sai da água! Sai da água! Aonde ele está vendo cobra, Jack? Sai da água! Grande ou pequena? Grande ou pequena? Aonde? Que tamanho que era o animal? Como é que eu vou passar pra lá agora, animalzinho? Para de jogar pedra, homem! Vai, passa! Vai, passa! Qualquer coisa ela está coelhada! Eu não vou tomar mais banho aqui, filho! Que tamanho que é? Que tamanho que é? Jack, sai daí, animal! Não, não tem medo! Aonde, viado? Aonde, torto? Sai daí! Sai daí, Jack! Melhor você sair daí! Sai daí, animal! Meu Deus do céu! Está por aqui! Meu Deus! Não dá pra ver nada, cara! Não! Meu, cara! Uma cobre, velho! Puta merda, velho! Puta merda, velho! Puta merda! Puta merda, velho! Puta merda... Puta merda! Puta merda! Peguei no anzol a cobra Puta merda cara Olha o tamanho desse bicho cara Ajuda ele lá louco Ajuda ele Ajuda ele animal Sai da água É verde cara Uma cobra verde Vem cá Vem cá Que pariu velho Não é de mentira Que de mentira mano Tô apavorado Meu Deus do céu Tem um cara lá Não é da nossa gangue Pega a cobra e sai correndo pro lado dele Mas o é de mentira Não é de mentira Vai 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 O Thiago chegou Vai 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 Sai tortou Mano tinha um cara ali ó Não é dos nossos Pega a cobra Vem pra cá Vem pra cá O cara tá indo embora Vem cá Vem cá Eu já contei pra ele Eu já contei mas tinha um cara ali olhando Ele tava acreditando Ele tava acreditando velho O cara tava apavorado Pega a cobra Meu Deus do céu Ô Jonathan não é de mentira não Sai correndo com ela no pescoço Vai 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 Sai correndo Mata, viado! Os caras acreditaram, mano. Ei, traz ela aqui! Traz ela aqui, vamos assustar a Jana, pô! Traz ela aqui, pô! Traz ela aqui! Ei, o animal! Todo mundo acreditou ali, cara! Vamos assustar a Jana, ela tá onde? Ela foi pra onde? Ela tá pescando lá em cima? Será? Ela foi pescar e ela pegou... Ela não pegou a varinha pra pescar, animal? Ela falou que ia pescar antes de eu ir... Para, animal! Ela vai saber! O torto não sabe, cara! O torto, vinha pra cá! Deixa essa cobre de água aí! Deixa essa cobre de água! Ai, cagou! Presta atenção e deixa eu falar pra vocês a missão! Vamos esperar ela ir pescar e aí nós assusta ela! Fechou! Então fica de boa, deixa a cobra aqui! Vamos lá, vamos lá! Ela tá cheia de linhinhinhã! Sim, cara! Ela falou que ia ter um guito pescando! Ela tá pegando as coisas... Ai, eu vou ter que passar... Repelente! Uma ideia boa! Vamos colocar no nozol dela essa cobra! Nossa, boa! Então vamos esperar o melhor momento pra ela fazer isso! Senhor! Oi! Ai, tô tentando desinvolucar esse negócio! O que que tá acontecendo lá pra cima? Você tá gritando que é um doente? Ah, o torto? É! Eu pesquei tua roupa, pô! Ah, sério que tu fez isso, meu? Não estraga meu anzol! Não fui eu ou você que soltou o negócio aqui? Não falei pra tu pegar o anzol, pô! Tá o que que aconteceu com o torto? Tá gritando lá que nem uma oriuda! Você tá gritando que é um doente? Ah, eu tava feliz, né? Nossa! Nossa! É a segrediteira toda porque eu tô feliz! Claro! Tu vai pescar onde? Meu Deus do céu! Vai pescar onde? Ah, não sei! Vai ali, ó! Ali tem bastante peixe, ó! Ali, ó! Ali não vai ter peixe, tá cheio de gente! Tem que ser da pra praça! Mas é ali que dá peixe! Aqui não dá peixe! Por isso tá cheio de gente, ó! Ó, deixa eu ver com o Thiago! Ô Thiago! Aqui pega peixe, né? É! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Então pesca aqui, ó! Pega com o quê? Com o que que eu vou pegar? Bom, essa aqui ele já tem uma isquinha, ó! Ah! Com essa bolinha é só jogar água! Aqui, galera! Ele já tem uma... É com o misango isso aí, né? Olha! Ele engole, né? Ô Thiago se matando! Ô Thiago! Thiago se quebra sozinho! Com um misanga! Ô Thiago, ó! Pescadora! Vamos ver se pega alguma coisa! Vai lá pescar! Pega, tá? Só solta o anzol ali certinho! Ei! Vou pegar a comida, né? Dá-lhe, dá-lhe! Ó! Seguinte! Vem cá, vem cá, vem cá! Ó! Na hora que ela aqui vai pescando... Chame ela pra um canto que eu vou ficar pescando! Eu vou rascar a cobra dentro do anzol! Tá! Vai que ela puxar e ela puxa a cobra! Vai! Não, mas deixa ela... Deixa ela pescar um pouquinho primeiro! Vou deixar uns 10 minutos ali também! Como é que não tem peixe aí, pô? Isso aí tá cheio de peixe! Pega lá atrás do banco da caminhonete lá! Ó! Tem um pacotinho, olha aqui! Tem um pacotinho, tá cheio de isca! Pega lá pra mim! Aiê! Vai! Vai no banco lá, ó! Abra a porta lá! Tá cheio de isca! Tá cheio de isca aí, Jânia! Olha aí! Eu vou usar o dente! Ó, deixa, eu vou aí achar Falei pra tu que tava atrás do banco lá Falei pra ti que tava aqui, tá sim Foscou? Pegou Meu Deus do céu, velho É uma cobra, é uma cobra Que deu, caralho? É uma cobra aí, amor Aonde cobra, cara? Não, pegou no anzão, uma cobra gigante, amor Que cobra, velho Pegou no anzão, velho Pegou uma cobra no anzão Meu caralho Ei, desce daí, não vai até aí Vai me amassar a caminhonete aí Tá viva, velho Meu Deus do céu Pega no pescoço dela, Jack Pega no pescoço dela e leva lá, Jack Leva lá, leva lá Leva lá pra citar ela, leva pra citar ela, Jack Pega, olha a cobra, mano Sai, sai com isso, sai Vai me amassar, é brincadeira, cobra de mentira, pô Meu Deus, chasqueira Traz aqui É de mentira, cara Desce daí Traz aí Meu Deus Nossa, também amassou todo o carro Melhor ela no pé, viado Ela vai jogar pedra, cuida aí Olha, cuida que ela dá pedrada Ei, eu vou subir a trilha com o Thiago lá Meu, família, deu ruim ali Meu, cara, fechou o pau ali Vou lá, vamos amassar, ó O boi brabo Vou lá, vamos amassar, ó Went from M.I.A. to L.A. On the run, like I don't got interstate Yeah I went from L.A. to the A On the run, you can tell where I stay in Yeah Countin' all this paper, I chase No sleep, call me jet lag, baby Yeah Countin' all this paper, I chase No sleep, call me jet lag, baby Yeah Band a thousand twenty, spent a hundred hundreds Money come and gone, let's get straight to it Band a businessman Amém.